E aí, queridos? E aí, queridas? Pessoal, estamos aqui hoje no canal para jogar um jogo chamado Sobreviva 100 dias na ilha deserta. Bom, os 100 dias, gente, não vai dar, né? Porque 100 dias é o quê? 3 meses e pouco? É muito tempo. Então, é só para sobreviver, gente, alguns poucos minutos. Ai, que viadinha sem graça. Bom, pessoal, antes da gente ir para o nosso vídeo de hoje, já para um pouquinho, deixa o like no vídeo para ajudar. Se você for novo aqui no canal, já se inscreve também. Me segue no Instagram. E agora vamos jogar, gente, o jogo de hoje. Vamos, porque eu estou ansiosa. O que é isso, gente? Gente, socorro. Essa mulher está falando aqui, gente. Meu Deus do céu. Gente, que jogo é esse? Diferente, né? A gente tem que sobreviver, então vamos chegar aqui, né? Num negócio desse aqui. O que é esse aqui? Ah, energético. Que legal, gente. Como é que usa? Ai, comida. Não é energético, é comida. Que legal, gente. A gente tem que pegar comida. Ó, gente, tem uma arma ali, ó. Quer ver que paga? Quer ver que paga? Não paga não, gente. Eita. Toma, rapaz. Toma, rapaz. Toma, rapaz. Toma, rapaz. Vai, gente. Tem que... Vai, gente. Eu estou mirando aqui na menina. Pega essa menina. Toma, rapaz. Vai fugir pra onde você, querida? Ai, água. Água. Ai, meu Deus, eu morri. Ai, meu Deus, eu morri o tubarão. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente, o tubarão está vindo. Meu Deus, eu não vou sobreviver. Gente, eu não vou sobreviver, não. Socorro, gente. E jogo é esse? Ai, meu Deus do céu. Eu preciso de... Eu preciso de... Eita, gente. Agora sim, ó. Pega. Toma. Ai, gente. Vai ser facinho sobreviver aqui, ó. Eu estou expert já. 100 dias não vai ser nada. Calma, gente. Vamos procurar um lugar alto. Que já, já vem aí um... Aqui, ó. Já, já vem um... Ó, preciso... Não, já tenho comida aqui já, né? Já, já vem... Um tsunami, gente. Eu não vou ter onde coisar. Vou comer mais um pouquinho. Cadê os outros jogadores? Eu quero pegar os outros jogadores. Já, já levei... Não era... Eu estou começando a achar, gente. Que não era pra eu ter atirado nos outros jogadores. Eu acho que não era pra ter atirado. Mas aí, gente, é aquilo, né? Ai, meu Deus. Ai! 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 Ai, morremos, gente. Morremos, gente. Morremos. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Olha o jogador aqui, ó. Toma, rapaz. Está achando que vai ficar vivo? O furacão está vindo aí. Ai, meu Deus do céu. A gente não vai sobreviver, não. Morremos, gente. Morremos. Meu Deus do céu. Corre do furacão. Gente, eu... Ai, meu Deus. Ai, Amy. Pode subir aqui, gente? O que é isso aqui? É pra subir? Ai, consegui subir. Ufa. Nossa. Vai, sobe aqui pra você ver. Sobe. Sobe que você vai ver o seu. Se é só uma espadada em você, você vai ficar quieto. Pronto, gente. O furacão está vindo. O furacão está vindo, gente. Gente, o furacão está vindo. Calma, gente. Vai dar certo. Vou pegar mais uma comida aqui. Ai! Ai! Eita, acabou a bateria. Ai, acabou a pilha. Ai, como é que eu errei? O cara parado? Sai! Sai! Gente, socorro. Calma. A gente tem que se concentrar aqui um pouco. Vou pegar... Estou precisando... Está acabando a... Pronto, gente. Acabei louco a palhaçada dele aqui, ó. Eu estou ficando... Eita. Ai, gente. Morremos. Ai. Menino do céu. O que está acontecendo aqui? Gente, eu estou morrendo afogada. Estou morrendo afogada! Amy! Amy! Ai, meu Deus do céu! Ai, gente. Eu quase perdi agora. Gente, eu não vou durar muito, não, viu? Não duramos três minutos aqui, viu? Gente, eu estou ouvindo alguém rugindo. Calma, gente. Minha vida tem que recuperar. Ai, gente. Vai dar certo, ó. Agora que eu vi. A vida recupera um pouco, entendeu? Vou comer aqui um pouquinho enquanto eu estou correndo dele, gente. Porque o negócio aqui eu estou morrendo de fome. Ai, eu estou precisando comer. Ué, eu estou ouvindo furacão. Ai, está muito perto. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente. Boa remo. Gente, agora. Vou me esconder aqui do furacão, ó. Vem. Faz a fila aí para você ver se eu não acabo com onde você... Vai. Vai para lá. Vai, nosso jeito. Vai para lá. Vai. Vem o próximo para você ver. Vem. Entra aqui para você... Entra aqui para você ver. Vem, palhaço. Gente, eu vou ficar um pouquinho escondida aqui. Gente, onde é que eu acho água? Minha boneca está precisando de água. Vem mais um pirata aqui. Já buguei ele e matei ele aqui no bug. Gente, o furacão. Gente, o furacão. Socorro. Ai. Ai. Deu certo. Ai, eu me protegi. Gente, deu certo. O esconderijo deu certo. Eu ia morrer agora, tá? Eu ia morrer muito agora. Acho que vai ter que sair, gente. Eu vou procurar bebida. Eu estou sem o que beber. Eu vou dropar isso aqui no chão porque já acabou a bateria. Aqui, gente. Bebida. Não, essa bebida aqui, ó. Ufa. Achamos, gente. Bebida. Mais uma bebida aqui. Pronto. Agora vamos sobreviver, gente. Agora vamos sobreviver. Agora vamos sobreviver bastante. Ah, eu achei fácil o jogo. Vamos ver mais um pouquinho aqui. É bem esse palhaço. Vai. Achei fácil. O que você subiu aí? Maluco. Estou sentindo que já já vai vir um... Vai vir um... A água, gente. Eu vou subir aqui. Dá pra subir aqui? Já já vem a água. Quer ver, ó? Eu vou ficar aqui em cima um pouquinho. Opa. Eu estou ouvindo barulho de... Ai! 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 Água vai... Ai, gente. Morri! Morri! Mais um amor. Mais um amor. Mais um amor. Mais um amor. Minha vida está acabando. Ai, gente. Come, M. Gente, quase morri agora. Calmei. Eu preciso comer. Eu ia falar que o jogo era fácil, gente. Não é bem assim, não, viu? Será que tem mais jogadores por aí? Eu acho que tem, hein? Eu vou atrás de outros jogadores. Vou matar o resto dos jogadores. Não acham como eu ia ficar vivo? Eu vou ou nada. E afinal? Afinal, eu tenho quantos dias já na ilha, gente? Porque aqui não diz quantos dias eu tenho na ilha, né? Aqui não fala. Os queridinhos não falam. Olha o furacão vindo ali. Ah, passou. Eu vou pro outro lado, porque eu ainda não fui pro outro lado também, né? Vou dropar essa arma, porque já não tem mais munição. Eu tenho um sonho, gente. Só tenho uma espada e uma pá, que eu não sei nem pra quem serve essa pá, mas eu tô levando. Ó, pra cá já não tem muita coisa. Furacão de novo. Ó o furacão lá, ó. Eu acho que esse jogo aqui, gente, pode ser muito divertido se parar pra jogar com os amigos, sabe? Fazer uma competição. Todos os amigos aqui dentro. Ó, gente, chegamos no final aqui, ó. Uma competição com todos os amigos aqui dentro e todo mundo entrando sobreviver. E aí, gente? Entrei na água aqui, ó. Gente, o pirata tá vindo atrás. Ó o tanto de pirata. Ó o tanto de pirata. Vem. Vem todo mundo pra cá pra vocês verem, ó. Ó, ó. Um bug no jogo, gente. Pra vocês aprenderem aqui, ó. Bug no jogo, ó. Eles entram na água. Entraram na água. Entrou todo mundo. Agora eles não conseguem mais sair. Tô tudo bugado no chão aqui, ó. Ah, tudo bugado. Ai! Ai! Tudo bugado no chão, gente. Ó, eles tudo bugam no chão. Ai, ai. Eu adoro descobrir bug em jogo. Muito bom, né? Fiquem aí, queridos, que eu vou sair agora. Gente, esse furacão vindo aí. Eu tô louquinha pra entrar dentro desse furacão, viu? Pra ver o que que acontece. Será que eu entro, gente? Eu acho que quando a gente for finalizar o nosso vídeo aqui, eu entro. Eu não gosto... Eu, assim... Acho que dava pra ter mais coisas no jogo. Porque eu achei ele muito repetitivo, sabe? Repete muito a questão do furacão. Get high. O quê? Não entendi. Ai! Ai! Ai, gente, morremos. Agora oficial. Morremos. Ai, meu Deus. Eu preciso subir em algum canto. Gente do céu. Morremos. E falar... Olha aí a minha boca aí, ó. Ai, nem deu certo, gente. É muito rápido. Então, eu achei que ele só repete essa questão do furacão, da água e dos piratas. Não tem nada demais no jogo. Mas eu acho que o jogo ficaria muito legal se vocês viessem, no caso, com amigos, sabe? E com amigos, ó. E acho que se tornaria legal. Um tentando acabar com a vida do outro, basicamente, né? Ele não calcula, eu acho, quantos dias você tem já aqui. Próximo furacão que vier, gente. Se prepare que eu vou entrar dentro do furacão. Dentro do olho do furacão, viu? Olha aí, se prepara aí, ó. Tô até já ouvindo ele, viu? Ele tá vindo por aí. Ai! Ai, não vou, não. Ai, gente. Será que eu vou? Eu vou, hein? Eu vou, hein? Eu vou, hein? Que eu tô sem medo de nada. Eu vou que eu tô sem medo de nada. Bora. Bora pra dentro do furacão, vamos ver o que acontece, né? Porque eu já entrei na água, já entrei em tudo que é lugar, só não entrei no furacão. Dá um certo medo, né? Mas vamos nessa. Vejam só, né? Pode ser o... Ué, gente, mas não tem mais piratas? Será que eu acabei com todos os piratas do jogo? Gente, acho que buguei o jogo. O que é isso? Um carro? Ué, gente. Calma aí. Pode construir um carro? Será que eu tenho que construir um carro pra fugir? Calma aí. Não vamos entrar no furacão agora não, gente. Vamos andar mais um pouquinho aqui. Pra ver o que é essa ilha aqui, né? É mesmo, gente, a gente não pensou, né? Às vezes eu tenho que até fugir da ilha e não sei. Furacão, eu não vou entrar agora em você, não. Já, já eu vou. Só deixa eu ver o que acontece nesse jogo aqui. Vamos ver se tem que entrar nessa... Eita, gente, eu tô sentindo que o furacão tá se aproximando. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Agora eu quero ficar vivo, o furacão tá vindo. Calma aí, furacão. Ai. Pronto, gente. O que é isso? Look for... Ué, aqui, ó. A entrada é aqui, ó. Não, aqui não tem nada. Ai! Oxe, do nada. Ai, palhaço. Ai, gente, eu vou morrer. Calma, rapaz, se não é essa... Ah, eu não quero resolver. Pronto, eu não quis resolver no normal. Isso aqui serve pra alguma coisa. Eu quero agora saber o que é. Legal, né? Gente, mas essa boneca não corre. Eu queria tanto correr com a boneca, mas ela não corre. Porque pra correr tem que ir comprar, ó. Você gostaria de correr? Se eu não pegar meu dinheirinho, é o único dinheirinho que me sobrou na vida. O que é isso aqui, gente? Será que isso aqui é uma parte do carro? O que é isso? O que é isso? Gente, os piratas tão até agora me seguindo. Os piratas, vê se pode. Eita! Os piratas que eu buguei embaixo da terra tão me seguindo até agora, ó. Só que eles tão bugados me seguindo por baixo da terra. Ó, se eu não achar o carro, gente, eu vou me jogar nesse furacão, viu? Eu vou me jogar no furacão, viu? Eu vou me jogar no furacão, viu? Vou dropar isso aqui. Pode dropar. Gente, eu tô ouvindo um barulho estranho de avião. Look for... Ah, eu acho que o avião passa e joga drop... Dropa suprimento. Entendi. Ih, gente, eu tô morrendo. Preciso de água aqui, ó. Pera aí, drink. Como assim? Preciso de drink. Sai daqui. Back is possible. Ah, eu tô cheia, gente. Calma aí. Mas não precisa também de tanta porta, né? Vou dropar aqui uma porta. Pronto. Peguei aqui suprimento de água. Gente, eu tô andando, eu tô andando nesse mapa e não encontro carro nenhum. Vocês sabem o que acontece, gente? Vocês sabem? Vocês já jogaram esse jogo? Vocês sabem se realmente tem um carro, por que eu... Eu vou me jogar nesse furacão. Ah, gente, meu pensamento tá aqui, ó. Meu pensamento se joga, se joga, se joga. Eu vou me jogar. Eu vou me jogar agora. Pra saber não, rapaz. Pode vir, furacão. Pode vir, furacão. Pode vir, furacão. Vem, rapaz. Vem, rapaz. Ah, tá fugindo de mim agora? É você que tá correndo de mim? Vem cá. Gente, o furacão tá correndo de mim. Tá com medo. Ah, não. Agora eu quero me jogar no furacão. Não tô zoando, não. Eu quero me jogar no furacão. Gente, o furacão foi embora. Não deu tempo, não. Ó, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Vem cá, furacão. Vem cá, rapaz. Vem cá. Ah, não. Vem cá. Não, vem cá, querido. Eu quero me jogar. Gente, chegamos tão perto. Tô chateada agora. Vou esperar o próximo furacão vir. Ó o próximo furacão chegando aí, ó. Pode vir. Vem cá, querido. Gente, eu tô indo de encontro ao furacão. Não é possível que ele não vai passar por cima de mim. Sobrevivi 30 dias. Ah, o furacão me pegou. Ai, gente, mas eu nem vi o furacão me pegando. Não gostei. É, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu gostei muito do jogo. E eu queria saber de vocês, se vocês gostaram da partida, se vocês gostaram do mapa aí no Roblox. Coloca aí nos comentários, tá bom? Amanhã a gente retorna às 8 horas da noite. Amo muito vocês. Um beijão e até amanhã. Um beijão e até amanhã.